Ah, então pra esquentar meu leite, é só eu ligar aqui e pegar o fósforo. Cadê o fósforo? Cala, que eu acho que tava pro leite. Hum, não tá aqui também. Já te pode dar. Já sei. Júlio, o que é que tá fazendo? Menino? Ai, até te foi. Eu só vou esquentar o meu leite. Não pode deixar o gás ligado assim não, menino. Se eu tivesse esquentado o fósforo, eu tinha explodido tudo. Mas eu... O que que tá acontecendo aqui, menino? Mamãe, você não vai acreditar. O olho tinha deixado o gás ligado enquanto eu lavo o fósforo e eu tava ensinando que não pode. Mas, oxi. Mas tu tá levando bronca do menino desse tamanho? Mas, mãe, foi ele. Tu não presta pra nada mesmo, né? Eu não vejo ela que tu faz 18 anos pra sair logo dessa casa, meu Deus do céu. O que é que já se viu?